Boa tarde meus amigos de Uruçuí, que é o jornalista Cobra Choca, voz do povo Tô aqui na rua projetada 24, em frente a oficina mecânica de nosso amigo Evanilson Eu recebi uma denúncia de que derramaram bastante óleo queimado aqui no asfalto E esse óleo queimado, vocês sabem que ele acaba com o asfalto Eu procurei o Evanilson aqui, mas ele não tá aqui Mas um funcionário dele me garantiu que esse óleo não foi ele que jogou É de um caminhão reboque que tinha parado aqui de frente a oficina dele e vazou esse óleo Então eu peço aí nosso amigo Ribamar Matheus Na medida do possível, mandar um caminhão pipa aqui pra lavar esse óleo aqui pra não estragar o asfalto Porque se ele ficar aqui, vocês sabem que vai escolembar o asfalto todinho aqui Vou mostrar pra vocês aqui o lugar que tá o óleo queimado aqui Aqui é a frente da oficina de nosso amigo Evanilson E aqui é onde tem esse caminhão do lixo É onde o caminhão vazou o óleo Esse aqui, esse preto que vocês verem aqui É óleo de caixa de macho, é de diferencial E se não lavar isso aqui, eu acredito que isso aqui vai furar o asfalto aqui Com o tempo Vejam só É aqui na rua projetada 24, aquela rua que vem ali do sinio, aquela rua que fica de frente ao sinio Daí bem daqui eu tô vendo o sinio, então tomaram essas providências aqui Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí E aí E aí E aí E aí E aí E aí